Olá, queridos alunos, hoje eu vou mostrar para vocês algumas considerações sobre o gênero reportagem. Antes de mais nada, a reportagem é um gênero textual jornalístico, cujo objetivo é expressar uma opinião sobre um fato que aconteceu. A gente vai ver algumas diferenças entre a reportagem e a notícia. A notícia vocês já devem ter visto em anos anteriores, que também a razão de ser da notícia também é um fato, um fato acontecido, um fato vivenciado e expresso pelo repórter, mas a reportagem vai mais além. A gente vai ver isso no decorrer da nossa aula. A reportagem vai além disso pelo grau de detalhamento referente ao fato acontecido. A gente vai ver isso aí ao longo dessa aula. Beleza? Então, vamos lá. A reportagem é um gênero discursivo que se caracteriza por apresentar informações sobre temas específicos e por caracterizar situações e acontecimentos a partir da observação direta dos fatos. Então, assim como a notícia, a reportagem também se refere a relatar um fato. Só que a gente vai ver que a reportagem vai ter algo a mais do que a notícia. A notícia vai ser algo mais imparcial, ou seja, não vai ter aquele compromisso de emitir uma opinião, ou seja, o repórter, no caso aqui da reportagem, ele vai emitir uma opinião. Na notícia, não. A gente vai ver isso ao longo da aula. É o produto, portanto, da atividade do repórter. Em geral, seguem as formas usuais as variedades urbanas de prestígio em seu registro formal. Mas, dependendo do assunto e do veículo de publicação, podem pregar expressões mais informais e uma linguagem mais criativa. Então, no tocante à linguagem, a reportagem, ela preza por essa variedade mais urbana, muito mais próxima de quem está lendo o texto. Então, o que acontece? A linguagem da reportagem é uma linguagem mais simples, mais objetiva, mais direta e mais popular. Ou seja, ela é mais próxima, justamente, daquele pessoal ali que está tendo acesso àquela reportagem, àquele texto. Então, aqui eu vou trazer para vocês algumas diferenças entre reportagem e notícia. Ambos os gêneros são associados à atividade jornalística. O gênero textual reportagem não se limita a relatar um fato novo ou pontual, como faz uma notícia. A reportagem o aprofunda por meio da investigação. Então, essa é a palavra-chave que define a reportagem. Investigação, ou seja, como aconteceu o fato? Por que aconteceu o fato? Essas são as duas perguntas que a reportagem vai se aprofundar no fato narrado. E, diferentemente da notícia que apenas relata o fato. E não procura fazer justamente essa investigação. Ou seja, perguntar como as causas do porquê que o fato aconteceu. Que conta com a apuração de dados, entrevistas e pesquisa de documentos. E resulta em um texto com relatos, exposições, depoimentos, gráficos, fotografias, etc. Então, aqui a gente vai ter, dentro dessa investigação, alguns tópicos fundamentais para que essa investigação seja explicitada para o leitor. Então, ele vai trazer, a reportagem vai trazer depoimentos, vai trazer gráficos, vai trazer alguns elementos visuais, para chamar a atenção do leitor, para ler aquele texto. Então, a gente vai ter relatos, exposições, depoimentos, gráficos e fotografias. Além também das entrevistas ou trechos de depoimentos referentes ao fato narrado. O nível de subjetividade do texto pode variar. Algumas reportagens procuram expor os dados de maneira mais neutra. Enquanto outras deixam clara a opinião de quem as produziu. Então, o que acontece? Em alguns momentos, a reportagem vai ter uma opinião, digamos assim, mais explícita do repórter. E em outros, a opinião vai estar lá, só que numa intensidade menor. Mas a reportagem, ela não vai se privar de expressar a opinião do repórter. Alguns em maior intensidade, outros em menor intensidade. Então, diferentemente da notícia, a notícia, ela não expressa a opinião. Ela apenas relata o fato. Então, ela vai usar uma linguagem muito mais neutra nesse sentido. Ou seja, a pessoa que escreveu, o autor da notícia, nem vai ser favorável, nem vai ser contrário. Ao contrário, justamente, da reportagem. Na reportagem, tem uma posição opinativa referente ao fato narrado. Ou seja, a reportagem vai se posicionar assim, com relação à sua opinião, em relação ao fato. Então, a gente tem aqui o contexto de inserção da reportagem. O contexto de inserção da reportagem está sempre ali no meio jornalístico, ali nas mídias, tanto televisivas quanto impressas. O foco dessa aula vai ser justamente a mídia impressa. E algumas mídias digitais, tendo em vista que o jornal está inserido no meio digital. Então, a reportagem é um gênero textual não literário. Ou seja, não literário por quê? Porque a gente não tem o predomínio dentro das palavras usadas, das frases construídas. A gente não tem o predomínio das figuras de linguagem. Agora, claro, isso não significa dizer que as figuras de linguagem não existam no gênero reportagem. Só que muito menor em questão de intensidade. A gente não vai ter isso de forma predominante no texto. A gente não vai ter isso de forma predominante, de forma frequente no texto. E quando as figuras de linguagem são usadas, elas são usadas apenas como um elemento de construção da argumentação. A construção da opinião de quem escreve, a opinião do repórter. Isso não vai existir sempre. A gente vai ver outros recursos, além das figuras de linguagem, que constroem essa argumentação. Recursos de linguagem muito mais frequentes no contexto jornalístico. A gente vai ver isso. Então, considerado um texto jornalístico veiculado pelos meios de comunicação, como eu já falei. Jornais, revistas, sites da internet, programas de rádio e de televisão. O perfil desses veículos determina o tema. Ou seja, dependendo da escolha de determinado meio de comunicação com relação à sua temática, a temática da reportagem também vai se adequar à proposta de temas abordados pelos meios de comunicação. Isso vai variar de um meio de comunicação para outro. O perfil desses veículos determina o tema, o grau de aprofundamento e os recursos complementares. Fotografias, gráficos, mapas, arquivos de vídeo e etc. Então, aqui, cada tipo de reportagem vai se utilizar em maior ou em menor proporção desses recursos. Fotografias, gráficos e etc. Eu vou trazer para vocês algumas características da reportagem. E já começar a fazer essa distinção, eu já iniciei, fazer essa distinção entre reportagem e notícia. A reportagem pode apresentar características tipológicas diversas, né? Como as narrativas, as descritivas e as expositivas, né? Ué, professor, por que isso? O gênero reportagem não é um gênero argumentativo, por natureza? Sim. Só que, como a gente está trabalhando com fatos, então ele vai pegar algumas características de outros gêneros. Por quê? Porque o fato, ele precisa ser contado. Então, ou seja, eu vou ter personagens, né? Entre aspas, né? Personagens, ou seja, as pessoas envolvidas. Eu vou ter algo referente ao que aconteceu. Então, eu vou precisar usar os recursos narrativos, né? Vou dizer também algumas, vou usar algumas características descritivas, como descrever o ambiente em que o fato aconteceu. Descrever também um pouco do perfil das pessoas envolvidas, né? Ou perfil físico, ou perfil psicológico. Então, a gente tem elementos descritivos sendo usados a partir daí, da descrição de cenários e das pessoas envolvidas, por exemplo, né? Expositivas, por quê? Porque eu vou dizer, eu vou mostrar para o meu leitor ou o meu espectador, né? Por que que isso aconteceu? E vou também fazer o detalhamento do que aconteceu. Tendo a opinião como predominante. Então, a gente tem características tipológicas diversas no sentido desses elementos que eu acabei de falar, né? Elementos narrativos, descritivos e expositivos. Mas a opinião, ela é predominante, né? A reportagem é um texto que se caracteriza como tipologia argumentativa, como eu já falei para vocês. Dependendo como função emitir opinião. Isto é, apresentar para o leitor juízos de valores do autor do texto. Ou seja, o que é um juízo de valor? O juízo de valor é a sua opinião sobre um fato. Ou seja, aquele fato ali, a minha opinião sobre esse fato. Será que é um fato cuja ação dos personagens, digamos assim, é uma ação condenável? Não é? Por quê? Ou seja, essa questão dos juízos de valor é simplesmente uma avaliação sobre o fato narrado. Então, quando eu avalio um fato, eu estou emitindo um juízo de valor. Logo, eu estou o quê? Argumentando. Isso feito de maneira explícita? Sim, pessoal. Toda e qualquer reportagem, tudo que está lá na reportagem é feito de maneira explícita, ou seja, de maneira que seja fácil para o leitor identificar a argumentação, identificar a opinião. Então, tudo é feito, sim, de maneira explícita, de maneira visível. O assunto conduzido pela reportagem nem sempre está relacionado com temas do momento. Ou seja, o que acontece? Essa é outra diferenciação entre a reportagem e a notícia. Nem sempre a temática da reportagem vai ser uma temática atual, uma temática do momento. Às vezes, a reportagem opta por uma situação ou um problema social, né? Que, embora seja vivenciado na atualidade, mas a origem do problema é bem antes, tá? Ou seja, muito anterior ao presente, tá? Por exemplo, se a gente for parar para dar um pequeno exemplo sobre isso, a gente pode ver, por exemplo, a questão da conservação do patrimônio público, por exemplo. Então, essa é uma temática que é sempre necessária ser trabalhada, principalmente quando a gente vê aí alguns patrimônios públicos que precisam ser melhor cuidados pela sociedade também, certo? Então, voltando, o assunto conduzido pela reportagem nem sempre está relacionado com temas do momento, pois pode tratar de um fenômeno social ou acontecimentos produzidos no espaço público, que são de interesse da coletividade. Então, a gente tem justamente esses temas que sempre têm uma relevância para a sociedade, uma relevância social. apresenta estrutura similar à notícia, no que se refere à informatividade, né? Diferindo-se desta em relação à sua abordagem pormenorizada dos fatos, ou seja, o como e o porquê. Então, essa é uma das principais diferenças com relação à notícia, né? A reportagem, ela tem uma abordagem mais detalhada dos fatos, né? Mais pormenorizada, ou seja, o foco vai ser justamente nessas duas perguntas, né? No como aconteceu o fato e do porquê aconteceu o fato. Então, o grau de detalhamento, né? De pormenores que a reportagem vai trazer vai ser esse. E isso vai diferenciar a reportagem da notícia. A notícia tem o objetivo de relatar um fato de forma muito sucinta, de forma muito breve e de forma muito imparcial. Ou seja, não tem a questão da opinião, tá? Diferentemente da reportagem. Beleza? Então, vamos prosseguir. Ainda algumas características. Geralmente são textos mais longos, né? Opinativos, né? Justamente essa questão aqui do juízo de valor, né? Opinião. E assinados pelos repórteres. Ou seja, os repórteres são os autores da reportagem. Enquanto as notícias são textos relativamente curtos e impessoais, que possuem o intuito de somente informar o leitor de um fato ocorrido, tá? Então, ou seja, a função do repórter não é apenas mostrar o fato, mas ele também é o autor do texto. E o que acontece? Como eu já falei aqui, já algumas vezes, então, a reportagem, ela tem essa questão de ser mais detalhada do que a notícia. O uso do discurso na terceira pessoa, ainda que possa incluir o discurso de primeira, a fim de expressar o ponto de vista do repórter. Ou seja, o que acontece? O que acontece? Embora o repórter se utilize da primeira pessoa, ou seja, de verbos nas suas construções de frases em primeira pessoa, ou seja, eu me posiciono sobre um fato, tá? Ou seja, é a minha opinião, tá? Então, é algo que eu digo que é positivo ou negativo, ou seja, é a minha opinião. Mas ele usa também verbos em terceira pessoa também quando ele vai falar, por exemplo, da opinião do entrevistado, né? Ele pensa que é assim, tá? Então, por exemplo, esse é um exemplo de frase que eu estou colocando agora para vocês, para vocês verem. O verbo pensar em terceira pessoa, ou seja, ele, né? O envolvido na notícia, ou melhor, na reportagem, no fato, né? Que é o objeto de análise da reportagem. Ele, que é o envolvido, pensa assim. Então, o que acontece? Eu uso justamente a terceira pessoa para falar de outra, né? Da opinião de outra e uso a primeira para falar a minha própria opinião, tá? Presença de títulos, né? Temas sociais, políticos e econômicos tentando explicá-los, né? É outra característica aí que vai diferenciar a reportagem da notícia. Então, a reportagem traz sempre uma explicação sobre temas, né? Temas políticos, temas de ordem social, né? Política e econômica. Linguagem simples, né? A próxima. Linguagem simples, clara e dinâmica. Então, a gente vê que a reportagem, ela tem essa função de ser de fácil entendimento, tá? Inclui o discurso direto quando pretende revelar depoimentos, comentários e reportagem dos fatos. Então, esse discurso direto é aquilo que estou falando diretamente, no caso, para o leitor. Então, a gente tem o discurso direto quando eu emito a minha opinião e o discurso indireto quando eu falo da opinião de outra pessoa, né? Objetividade e subjetividade. Objetividade porque eu falo sobre os fatos narrados. E subjetividade com relação à opinião do repórter. O uso da linguagem formal podendo conter algumas preocupações estilísticas, né? Algumas, essas preocupações de estilo, eu estou me referindo à questão da construção aí de frases, né? Que vão construir a argumentação, né? Os textos são assinados pelo autor, né? Pelo repórter. Aqui a gente tem a estrutura da reportagem, tá? Então, a estrutura da reportagem. Título principal, a manchete, né? Deve atribuir destaque à reportagem, abarcando toda a temática do texto. É o título principal, chamado também de manchete. Linha fina, completa o sentido do título, né? Ou lhe acrescenta informações. Ela aparece entre esse título e o primeiro parágrafo. Lide. Geralmente, ocupa o primeiro parágrafo em notícias e reportagens. É um resumo do relato e responde a todas ou algumas perguntas, algumas dessas perguntas, né? Ou seja, o que aconteceu, que isso é o foco aqui da reportagem, da gente entender como ela é criada, né? Então, a gente tem o que aconteceu, quando aconteceu, com quem aconteceu, onde, por que aconteceu e como aconteceu. Tá? Então, é na Lide que a gente vai ter algumas dessas perguntas e o detalhamento vai ser justamente no corpo do texto, né? Ó, desenvolvimento do texto sem perder de vista o que foi apresentado na Lide. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente, tá? Ó, olho. Olho é uma pequena parte interessante da matéria, geralmente ela aparece bem em destaque, né? Em letras maiores do que no restante do texto, tá? É uma pequena parte interessante da matéria que será destacada na diagramação, ou seja, na questão do tamanho de letra e cores. Infográfico combina textos verbais breves com representações visuais e pode apresentar, pode complementar, melhor dizendo, um texto jornalístico ou constituir uma matéria independente, ou seja, o infográfico são justamente aqueles detalhes mais numéricos que ilustram a temática da reportagem. Então, eu vou trazer para vocês um exemplo da reportagem, algumas reportagens aqui na capa desse jornal. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, a manchete, que é o título do texto, a linha fina, que é aquilo que dá como se fosse uma espécie de subtítulo. Aqui, também, título auxiliar, a linha fina, enfim, a gente vai ver, aqui é só a capa. E aqui, a gente vai ver a reportagem propriamente dita, né? Por que a cebola faz rir em Santa Catarina? Então, aqui a gente já tem um texto cuja temática é justamente o que eu plantio, no caso, de cebola em Santa Catarina. Então, aqui a gente vai ter a manchete da reportagem, o título, né? Percebam que ele usou elementos visuais para chamar a atenção, realmente, né? E fora o título, que é um título também que chama a atenção, que ele brinca com essa questão da cebola fazer chorar, né? Mas, aqui, a gente vai ver que o texto vai falar do plantio de cebola e a sua relevância desse plantio, no caso, tanto para desenvolvimento econômico da região, da própria região de plantio, quanto aqui do país, né? Nacional. Então, a gente tem aqui a manchete, temos aqui a LIDE, né? Que é, justamente, ou melhor, a linha fina, né? Aqui, onde a gente vai ter, justamente, abaixo aqui do título, né? Informações complementares. A gente vai ter aqui a LIDE. A LIDE vai ser sempre o primeiro parágrafo da reportagem, né? Onde algumas perguntas vão ser respondidas, tá? E o corpo da reportagem, que é, justamente, do segundo parágrafo em diante. A gente tem, também, aqui, o olho, né? Que é a informação que é destacada aí na diagramação. Perceba que ela está com um destaque aí em verde, né? Ou seja, um destaque diferente do restante do texto, né? Que a gente tem, também, outros... A continuidade dos exemplos, né? As fotos ilustrativas, tá? O olho, aqui, novamente, que traz, justamente, uma entrevista, tá? Um trecho de um depoimento aqui da agricultura. E, por último, nós temos aqui os infográficos, né? A questão dos índices que vão... Os índices numéricos, né? Referentes ao plantio de cebola e que vão mostrar para o leitor a relevância do tema. Então, aqui, a gente tem, construindo a argumentação, né? Do texto, já, para a gente ir se encaminhando para o final aqui da nossa aula. Então, como é que essa argumentação é construída? A partir, justamente, dos modalizadores. Ou seja, de palavras que vão construir a argumentação. Palavras específicas. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, os advérbios, tá? Os modos verbais. Ou seja, verbos no indicativo, né? Que expressam uma certeza do que se está dizendo. E verbos, principalmente, verbos auxiliares, né? E os modos verbais. Ou seja, quando eu falo de modos verbais, eu falo de verbos no modo indicativo, né? Que é o que é interessante para a gente construir a argumentação indicativo, imperativo, tá? E expressões afirmativas ou negativas, né? É possível, é certo, é lógico. Além de argumentos de autoridade. Ou seja, de frases, de afirmações de pessoas especialistas no tema. Então, aqui a gente tem todo um repertório de palavras, né? Que vão ser necessárias para construir a argumentação, né? A gente tem também aqui os adjetivos. O que acontece? Aqui, nessa parte final, nós temos aqui um trecho, né? Desta reportagem que eu trouxe para vocês, né? Eu vou trazer apenas o primeiro parágrafo, que é o lide. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, a cebola que brota das terras da região de Ituporanga está na mesa brasileira. Perceba que eu já tenho aqui uma afirmação e um verbo aqui em destaque. O Estado é líder na produção nacional. Então, perceba que eu tenho o quê? Que eu tenho afirmações, né? Essas afirmações expressam uma certeza e vão mostrar logo de cara para o meu leitor que o tema retratado é importante, é relevante. Ou seja, a produção que está lá naquela região, ela é relevante não apenas só para aquela região, mas para a nação inteira, né? Dentro do ponto de vista comercial e agrícola. Então, percebam o seguinte, eu tenho expressões afirmativas reforçadas pelos verbos no indicativo, ou seja, verbos que expressam certeza, que vão construir o argumento, né? E, com certeza, se elas vão construir o argumento de quem está escrevendo, elas vão construir também a questão da credibilidade, ou seja, vai ser mais fácil para mim acreditar naquilo, porque eu estou tendo justamente o que é a certeza aqui que está sendo mostrada pelo repórter, tá? Então, o que que acontece? Há verbos no indicativo que vão construir o argumento, a opinião de que a produção regional é importante para o setor de comércio e exportação agrícolas, tá? Na LIDE, a gente tem algumas informações que eu mostrei lá para vocês, que vão construir a reportagem. O que, né? O que? Liderança na produção agrícola, né? Essa, digamos assim, a temática, né? Por quê? Por que essa liderança? O favorecimento climático e geográfico, né? Quando isso está acontecendo? Atualmente, ó, a cebola que brota, ou seja, algo que está acontecendo agora, tá? Onde? Na cidade de Ituporanga, Santa Catarina. Aqui abaixo a gente tem o quê? Um argumento que justifica essa ideia de protagonismo da região em relação à produção agrícola, favorecido pelas estações bem definidas, temperaturas baixas e altitudes que chegam a 860 metros acima do nível do mar. Ou seja, essa argumentação aqui, tá? Que está aqui em azul, tá? Ela justifica justamente o protagonismo da produção, né? E isso, o que que acontece? Isso aprofunda o tema. É justamente argumentações como essa que vão me dizer que esse texto é uma reportagem. Por quê? Porque ele vai aprofundar o tema, ele vai dizer por que ou como, né, esse fato está acontecendo. No final, a expectativa é de que a produção deste ano seja 17,4% maior do que a passada, né? Segundo a análise da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina. Então, aqui a gente tem o quê? Um argumento de autoridade de uma pessoa que é especialista no tema e isso é fundamental também, é um recurso, né, que é utilizado para construir a argumentação, né? E isso vai despertar justamente no meu leitor, né, a vontade de saber como isso vai acontecer, né? Como essa produção, ela chegou nesse patamar, chegou nesse nível alto, tá? Então, argumento de autoridade que estimula no leitor a curiosidade para ler nos parágrafos seguintes, né, o corpo do texto, que é o chamei o parágrafo depois desse, né, os parágrafos seguintes, os fatores da liderança e do aumento da produção. Ou seja, lá eu vou ter o detalhamento no corpo do texto, ou seja, no segundo parágrafo vou ter o detalhamento. Ou seja, o como e o porquê. Na lida eu vou ter algumas também informações básicas de apresentação da temática, tá? Então, pessoal, espero que todos vocês tenham gostado e lembrando, tá? Conteúdo visto é conteúdo estudado, beleza? Então, até a próxima aula.